Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 53 do capítulo 9. Os que já encontraram, digam amém, diz assim o texto, mas não o receberam, porque o aspecto dele, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Fecha sua Bíblia e se assente por favor. Meus queridos irmãos, que alegria estar aqui na igreja sede de Blumenau. Pois isso me traz a memória algumas vezes que já estive em Blumenau e passei aqui pela frente. E o desejo que dá de congregar e às vezes retornando à cidade de Curitiba, nunca tive oportunidade. Mas por bondade de Deus, aqui estou nesta noite participando desta última Santa Ceia do ano. Pastor Lidiel, muito obrigado pelo carinho. Pois nos recebeu a mim e o William, de uma maneira muito carinhosa, juntamente com toda a igreja e com todo o corpo de obreiro. Eu digo que todo lugar que você é bem recebido, você volta. Volta ou não volta? Porque todo lugar que somos bem recebidos, nem precisa mais de convite. Com certeza, voltaremos. Porque aonde nos sentimos bem, aonde somos bem recebidos. Agora, lugar que não nos recebe bem, meu Deus. Até com convite fica difícil depois, não é verdade? Mas pode ter certeza que eu virei congregar, assim que puder, juntamente com a família. Eu e as três meninas que tenho, sou privilegiado. A Nilda, a esposa, a Beatriz e a Caroline. A hora que der a oportunidade, estaremos aqui, cultuando a Deus e adorando a Deus. Muito feliz pela liberdade que o povo tem de exaltar ao Senhor. Mãos se levantam, bocas se abrem para adorar a Deus com uma liberdade. Aplaudindo e exaltando ao Senhor. E eu gostei muito me sentir em casa, pois eu tenho essa mesma liberdade que você tem de adorar ao Senhor. Queridos, texto lido, é um texto muito peculiar. Peculiar porque todos nós conhecemos esse texto que acabamos de ler. Propriamente dito, versículo de número 53. Mas me permita fazer uma observação ao texto que na leitura oficial, ou na leitura introdutória desse culto, foi lido. E é um texto muito, muito bonito e de conhecimento de todos nós. E ali no lugar que eu estava, eu comecei a meditar. Não voltando ao texto, mas procurando entender a obediência de Abraão, primeiramente. E depois a obediência do filho. Porque eu consigo ver um relacionamento muito bom de pai e filho, sim ou não? Os moços, ou servos, ficaram ali, aonde de ordem. E o filho, desde a saída de casa, já sabia que o pai estava indo oferecer um sacrifício a Deus. E no momento que ele percebe que só estava faltando o cordeiro ou o sacrifício. Ele faz a pergunta, e eu acho tão lindo que, diante disso, o pai responde aquilo para o filho. E o filho, em nenhum momento, fica temeroso, ou fica preocupado. Porque eu acho que o filho que tem um bom relacionamento com o pai, e o pai com o filho, há uma comunhão e há um conhecimento. Sim ou não? Sim. E por algum momento, aquele filho deve ter percebido o pai, com toda a estabilidade, com toda a certeza. Mas dizendo, meu Deus, mas ok, é meu pai, é pai, eu confio no meu pai, e acabou, é meu pai. Depois de estar totalmente envolto pelas cordas, já sobre o altar. Em nenhum momento no texto, você vê esse filho chorando, dizendo, pai, eu não acredito que tu vai me ofertar. Que eu sou o sacrifício que tu veio oferecer a Deus. Pai, eu sou o querido do pai. Não, 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 não. Mas que coisa linda. E eu fiquei ali pensando, dar uma mensagem, como muitas mensagens, que esse texto nos dá direito de pregar. Essas são algumas observações em texto, que lemos, e ouvimos alguém ler, que temos costume de conhecê-los, e muitas das vezes não vem algumas coisas, e no momento que a leitura é feita, você começa a pensar, e você pensa em muitas coisas, mas que tudo isso seja para a glorificação do nome do Senhor. Pois é o nome dEle que está sendo exaltado, é o nome dEle que está sendo pronunciado, desde o início desse culto, esse nome, que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Lucas, ele descreve que não o receberam. Se existe alguma coisa ruim na vida de qualquer ser humano, é ser rejeitado. E quando nós olhamos para esse texto, entendemos tudo, porquê? Porque nós já entendíamos, ou entendemos, já a intriga que o samaritano tinha com os judeus. Samaritano não se dava bem com os judeus, e a Bíblia diz que, alguns dias, faltando para Jesus ser assunto aos céus, ele sente desejo de voltar a Jerusalém, e ele e os seus discípulos vão a caminho de Jerusalém, mas a caminho de Jerusalém, ele se sente cansado, e ele entra numa aldeia de samaritanos, para reclinar a sua cabeça, para descansar um pouco da sua longa viagem. E quando nós olhamos para esse texto, percebemos que quando eles chegam na aldeia, do samaritano, os samaritano logo de início os rejeitaram. E eu tenho comigo que Jesus em nenhum momento esbravejou, Jesus em nenhum momento disse, olha, eu já curei tanto os samaritano, vocês sabem quem eu sou? Jesus poderia colocar a mão ao seu tórax, ou ao seu peito, e dizer, eu sou Jesus Cristo, salvador do mundo, poderia ou não poderia? Jesus Cristo poderia dizer, vocês não sabem quem eu sou, uma palavra minha muda situações, uma palavra minha, o coxo anda, o surdo ouve, o cego enxerga, o triste se alegra, uma palavra minha, qualquer casamento quebrado é restaurado. Jesus poderia esbravejar, mas Jesus, em todo o seu ministério, eu entendo que uma das coisas que a todo tempo ele estava ensinando aos discípulos, e o que nós conseguimos ler, e o que ficou escrito, eu e você aprendemos até hoje. O rejeitar, e você sabe que rejeição, muitas das vezes, não é só com olhadas, não é só com palavras, mas são muitas das vezes com grosserias, não receberam, foi rejeitado, mas quando nós paramos para entender esse versículo, sabemos que não receberam, queria que ele continuasse a sua caminhada, talvez olharam para ele e disseram, aqui não é teu lugar, aqui não há aposento, para tu reclinar a tua cabeça, não, aqui não há lugar para tu reclinar, saia daqui, vá embora, nós não te conhecemos, nós não vamos com a tua fachada, e Jesus a todo o tempo. Mas Lucas descreve esse versículo dizendo, porque o aspecto dele, porque a aparência dele trazia algum desconforto, porque o aspecto dele trazia talvez, alguma turbulência, aos demônios que porventura, estavam habitando naquelas regiões ali, e tinham talvez legalidade na vida daquele samaritano, e por isso o aspecto dele, gerava essa rejeição. E Lucas descreve a seguir, além do aspecto dele, era de quem estava decidido, você conhece pessoas decididas? Você conhece pessoas decididas, que independente das adversidades, eles não mudam, a temperatura sempre é a mesma, a batida sempre é a mesma, você sabe até as turbulências que ele está passando, mas ele sempre firme, decidido, sabendo que aquele que prometeu, é fiel para cumprir, ele não recua, ele não fica cabisbaixo, você olha para o semblante dele, você percebe decisão. Ah, como Jesus Cristo gosta, de homens e mulheres decididas, olharam para ele, não receberam, porque o aspecto dele, era de quem decisivamente, de alguém que estava decidido, que ia para, Jerusalém. Acabou o versículo. Parece a minha e a tua realidade, não parece? Quantas das vezes, eu e você somos rejeitados, por olhares, somos rejeitados, quando estamos de posse, desta Bíblia Sagrada, em direção ao templo, para adorar, tem pessoas que olham para nós, e pelo olhar, você percebe, que eles estão dizendo, olha aí, mais um crente, e eles não conseguem entender, que esse que está com a Bíblia, a palavra de Deus na mão, é a pessoa mais feliz da terra, sim ou não, independente da situação, é a pessoa que tem coragem, que é decidido, a quem serve, a quem adora, a quem bota fé, porque só em Jesus Cristo, devemos confiar, e diante daquilo, Jesus Cristo, permanece o mesmo, você continua, vendo os versículos abaixo, e você ver, alguns dos discípulos, dizendo, mestre, vamos orar aos céus, para que fogo, seja, descido do céu, e possa consumir, todos eles, possam matá-los, e Jesus Cristo, olha para os discípulos, e diz, eu não vim aqui, para isso, eu vim a esta aldeia, para trazer paz, eu vim a esta aldeia, reclinar a minha cabeça, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja restauração, é por isso, que precisamos entender, que diante das nossas guerras, muitas delas são, para que vidas sejam saradas, para que vidas sejam alcançadas, não precisa eu e vocês, bravejar, bater no peito, dizer que temos direito, que somos fiéis, não, não precisamos disso, porque a Bíblia diz, que Ele já é o nosso advogado, por excelência, é Ele quem julga, as nossas causas, é Ele quem advoga, as nossas causas, eu olho para situações, como essas, e percebo os textos bíblicos, tanto no velho, como no novo, texto, que homens eram levados, a galgar graus, dentro de alguns setores, e esses homens, permaneciam fiel, mesmo diante da exaltação, que Deus havia permitido para eles, quando nós paramos a pensar, naqueles três moços, que foram lançados, na fornalha de fogo, eu não me atenho, naquele fator, de que eles foram jogados, não, eu me atenho, naquele momento, que eles são chamados, à sala, porque diante daquele decreto, o rei nem precisava, chamá-los à sala, só era dar ordem, para que eles fossem lançados, mas eles foram chamados, à sala, como misericórdia, tipo assim, eu vou dar a chance, deles voltarem atrás, aqui na sala, porque na sala, tudo se resolve, sim ou não, na sala, depois que a porta, está fechada, ninguém vê, os olhos humanos, não conseguem enxergar, e a bíblia diz, que quando esses três homens, são levados, à sala do rei, o rei com muita calma, vai descrevendo, todo o decreto, lançado por ele, dizendo, olha, vocês sabem, que todo aquele, que não adoram, a imagem de ouro, que eu ergui, aqui na província, vai ser lançado, na fornalha, e eu tenho comigo, que o rei, estava mostrando, o decreto a eles, com muita cautela, tipo assim, vou falar, bem manso, para que vocês, possam meditar, e no período, que eu estiver, te explicando, você possa voltar, atrás e dizer, rei, eu tenho uma ideia, rei, eu tenho uma ideia, na próxima vez, que um som, foi ecoado, na província, vamos fazer melhor, nós sairemos, do lugar, que estivermos, entraremos, na tua sala, fecharemos a porta, dobraremos, o nosso joelho, pode ser, talvez o rei, diria assim, fechado, porque dentro da sala, tudo, poderia fechar, você sabe, que na sala, se assina, algumas promissórias, se assina, algumas coisas, que não eram, para se assinar, mas para nossa surpresa, aqueles homens, quando o rei, está mostrando, o decreto a eles, aqueles homens, abrem a boca, e diz assim, olha aqui, ó rei, não precisamos, nos defendermos, diante de ti, rei, o Deus, a qual nós, servimos, culto a ele, ele, pode, nos livrar, das tuas mãos, ó rei, já estava bom, estava ou não estava, mas eles, encerra dizendo assim, mas, se ele, não nos livrar, das tuas mãos, nós, não adoraremos, a teus deuses, aqueles homens, poderiam entrar na sala, e dizer, rei, por favor, tenha misericórdia de nós, é o único emprego, que nós conseguimos, em toda essa jornada, aqui dentro de Babilônia, foi Daniel, o nosso amigo, que nos indicou, para o rei, você sabe, rei, que Daniel, é um exemplo, dentro de Babilônia, rei, por favor, deixa a gente fora, faz uma outra coisa, conosco, que não vai ficar bem, dobrarmos o joelho, perante toda essa multidão, de Babilônia, aqueles homens, não se defenderam, você está me entendendo, não, tem coisas, que pessoas, ficam tentando provar, não, meu irmão, tem coisa, que não precisamos, nem nos estressar, com elas, oh, o Senhor, conhece o meu, e o teu coração, eu e você, como foi dito, aqui nesta noite, estamos debaixo da graça, o véu foi rasgado, nós temos acesso a Ele, Ele já nos ensina isso, como Cristo, como o Salvador do mundo, Ele nunca quis mostrar, que era o tal, ainda mais eu e você, viemos em direção ao templo, você concorda comigo, que as mãos dele, estavam estendidas, sobre a tua vida, você concorda comigo, que você está aqui, nesta noite, possa ser, que algum familiar, teu não está aqui, você até está preocupado, em algum momento, da oração, você entregou Ele, na mão do Senhor, mas você acredita, que a mão do Senhor, está sobre Ele, e está dando livramento, a Ele, e ao chegar na tua casa, você vai ver, que está tudo tranquilo, como é bom viver, esta graça do Senhor, porque hoje, estamos vivendo, a justiça, verdadeiramente, como o louvor foi dito, e a graça, de Deus, hoje, eu e você, não estamos mais, com aquele fardo pesado, não, 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 foi trocada, hoje, eu e você, estamos com o fardo leve, que temos a liberdade, de levantar, a nossa cabeça, as nossas mãos, e render glória, ao nome dEle, porque independente, da tua dificuldade, o Senhor, nunca, te abandonou, as mãos dEle, sempre, estarão, estendidas, sobre a minha, e a tua vida, e nenhum mal, chegará a minha, e nem a tua tenda, oh, que coisa gostosa, porque por um bom tempo, por um bom tempo, estávamos carregando, aquele fardo, mas quando conhecemos, a Jesus Cristo, oh, passamos a ser filhos, oh, que coisa boa, não é verdade, aquele sangue, que foi vertido, na cruz, aquela morte, de cruz, mas a nossa alegria, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está entre nós, nesta noite, por isso que a liberdade, do Senhor, em nossas vidas, em dar glória, ao nome dEle, oh, que coisa gloriosa, é saber, que diante de toda rejeição, eu e você, somos amado do Pai, eu e você, somos queridos do Pai, é por isso que, diante de todas as coisas, conseguimos chegar, diante dEle, e em ações de graça, porque todas as dificuldades, na minha e na tua vida, elas só geram experiências, em uma vida cristã, de intimidade com Deus, oh, que coisa boa, oh, que coisa boa, é ter essa certeza, por isso eu digo, que o pecado, Ele não tem poder, sobre a minha e a tua vida, eu e você, temos autoridade de Deus, para dizer, não ao pecado, não aos momentos, que muitas das vezes, queremos nos defender, e de coisas, que paramos, e pensamos, e falamos, não somos culpados disso, quando eu percebo, pessoas entrando, em alguns fatos, em alguns assuntos, que nem deveriam, perder tempos, como eu vejo, em alguns momentos, em redes sociais, meu Deus, quantos comentários, vão, aonde poderia, colocar ali, somente isso, Deus é fiel, Deus é que vela, pela nossa vida, oh, a certeza, e a garantia, de estarmos de pé, é que Jesus Cristo, está vivo, e Ele, nunca, nos deixou só, essa é a nossa garantia, por isso, que quando eu olho, para textos bíblicos, eu consigo entender, que mesmo, que seja loucura, uma situação, daquela, de três homens, tomar uma atitude, daquela, adiante do rei, para todos, que estavam ali, na província, de si agora, eles assinaram, a sentença, de vida deles, e para a surpresa, de todos, nenhum mal, aconteceu, e quando eu olho, para aquele momento, que, os três, foram lançados, amarrados, a Bíblia, mostra, que eles, estavam lá dentro, agora, totalmente, livres, você sabe, o que é isso, livres, e tem uma tradução, que diz, passeando, eles poderiam, se defender, eles poderiam, dizer, que não estava, conhecendo o decreto, o seu início, meio e fim, eles só ouviram, falar do decreto, não, eles em nenhum momento, se defenderam, eles enfim, mostraram, que eles, confiavam, independente, da situação, ação, porque eles, mostraram, e deixaram, bem claro, para aquele rei, eu não sirvo, ao Deus de Israel, porque ele cura, eu não sirvo, ao Deus de Israel, porque ele dá isso, porque ele dá aquilo, porque ele faz, coisas tremenda, e muito além, daquilo que eu possa imaginar, eles deixaram, claro ao rei, que serviam, e adoravam a Deus, pelo que Deus, e é isso, que eu e você, devemos fazer, por isso, não devemos, temer, pessoas, que hoje, ofertam, por obrigação, ofertam, para não ficar feio, mas eu sei, que, eu e você, temos que ofertar, por gratidão, a Deus, porque tudo, que temos, é o Senhor, que tem nos dado, e tudo isso, que temos, independente, do que temos, tudo isso, vai ficar, mas eu e a minha casa, tu e a tua casa, subiremos com Ele, você acredita, você crê nisso, porque a promessa, já está sobre a minha, e a tua vida, que eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, que tu e a tua casa, servirá ao Senhor, e essa promessa, não tem quem tire, da minha, e da tua vida, não tem, ninguém, que possa anular, ela, da mim, da tua vida, eu e você, temos esse privilégio, por isso, que muitos, carregaram, por um bom tempo, que pecado, só é aquilo, que não pode, e é uma verdade, tudo aquilo, que não pode, é pecado, e muitos, não chegaram, à consciência, que pecado, também é, aquilo, que eu posso, fazer, e não, se eu posso, te dar um abraço, e não te dou, eu estou pecando, se eu posso, estender a minha mão, para te ajudar, e não faço isso, eu estou pecando, se eu posso, chegar, na panificadora, pela manhã, dar um sorriso, para o atendente, e dar um aperto, de mão, olhar para ele, falar uma palavra, de fé, em direção, a vida dele, e não faço, eu estou pecando, oh meu irmão, e essa é a nossa, por isso que eu digo, muitos hoje, quando fala da graça, diz, ficou melhor, não, não, não ficou melhor, estreitou mais, para nós, antigamente, tinha que ser pego, no ato, do pecado, na época da lei, tinha que cometer o ato, hoje, se eu e você, fizeram o projeto, na mente, já pecaram, você veja, por isso que não olhamos, mais para o velho Adão, olhamos para o segundo Adão, que morreu, e não pecou, Jesus Cristo, eu e você, somos a imagem, e semelhança dele, nós temos autoridade, de Deus, sobre a minha, e a tua vida, para dizer, não, as coisas desse mundo, e sim, para as coisas de Deus, eu e você, temos por isso, que ele nos dá, o privilégio, de passarmos, um mês, um mês, vencendo, sim ou não, vencendo, e chegarmos agora, diante da mesa, aonde, participaremos, aonde, e hoje, se tiver alguém, enfermo, entre nós, eu não tenho dúvida, que no momento do cálice, a cura virá, se você não recebeu, até agora, porque tem pessoas, que já ao entrar, neste santuário, já foram curados, mas vai ter pessoas, que serão curadas, no momento, que tocar, no cálice, e no corpo, que é representado, por este pão, eu tenho essa certeza, por isso, que nós vencemos, chegamos até aqui, teve uns, que renunciaram, até alguns momentos, para estar aqui, nesta noite, de sábado, porque é prazeroso, sentir esta presença, não é? é prazeroso, ouvir louvores, é prazeroso, ouvir esta palavra, pois esta palavra, é rema, para a nossa vida, essa, essa, é a nossa satisfação, essa, é a nossa gratidão, a Deus, de podermos, comungar, da mesma fé, de podermos, levantar a nossa mão, e saber, que o que estamos, ofertando, é para o Senhor, é para o Senhor, Jesus, ficou alguns momentos, naquela aldeia, porque na verdade, o maior propósito, era que vidas, se rendesse, aos pés do Senhor, e diante disso, Jesus vai, em direção a Jerusalém, mas o testemunho, agora fica, naquela aldeia, que Jesus Cristo, passou por ali, e maravilhas, Ele fez, assim é, na minha, e na tua vida, quantas maravilhas, eu posso dizer, que hoje, já é uma maravilha, de Deus, na nossa vida, por isso, que quando alguém, chega perto de nós, e consegue, contemplar, o milagre de Deus, eles olham, para nós, e conseguem, observar, e dizer, que coisa tremenda, está acontecendo, na tua vida, e nós, muitas das vezes, não entendemos isso, e falamos, é verdade, Deus é bom, quando na verdade, deveríamos parar, e dizer, Ele está elogiando, tudo que Deus fez, na minha vida, mas eu posso, anular isso agora, o que é isso pastor, sim, eu posso anular isso, olhar para Ele, e dizer, está vendo tudo isso, que você está vendo, na minha vida, isso não é nada, você quer ver, o que é tudo, é o meu nome, escrito no livro, da vida, você sabe, o que é tudo, eu deixei de ser criatura, e passei a ser filho, e como filho, eu tenho direito, a herança, mas pastor, eu estou vendo, que Deus tem feito, milagres na tua vida, tem, Ele faz mesmo, Ele faz muito, além disso, mas eu só consigo, olhar, para o momento, mais tremendo, na minha vida, foi o dia, que eu reconheci, o sacrifício, da cruz do calvário, e o meu nome, foi escrito, no livro da vida, e a partir de agora, eu vou morar, com Ele, na nova Canaã, na nova Jerusalém, que será descida do céu, eu serei, arrebatado, juntamente, com a igreja, e como igreja, do Senhor, esse, é o nosso desejo, falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu até falei, que, temos o projeto, de retornar, para casa, mas como projeto, sabemos, que isso é só um projeto, pois Ele pode voltar, a qualquer momento, e Ele pode voltar, agora, agora, e não tem, quem possa impedir, seremos tirados, desta terra, seremos levados, aos ares, aonde, se encontraremos, com Ele, o noivo, e Ele nos levará, as mansões, celestiais, aonde, a Bíblia diz, que Ele nos dará, o prazer, de sentarmos, a mesa, e Ele mesmo, nos serve, você já parou, para pensar nisso, pare, de querer, se defender, pare, de dizer, que você não é culpado, não, 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 segure um pouco, segure um pouco, a verdade, vai vir à tona, claro, tem alguns momentos, que você precisa ir, alguns tribunais, sem dúvida, mas eu estou dizendo, é perder tempo, porque tem algumas coisas, que pessoas perdem tempo, a tentar provar, alguma coisa, eu soube, que falaram de mim, eu soube, que falaram do meu ministério, não, fique tranquilo, já está escrito, na palavra, quando vos perseguires, quando vos caluniares, sois bem-aventurado, vamos aprender com ele, ele é humilde, manso de coração, ele foi levado, a cruz, como cordeiro, ele não abriu a sua boca, e é tão tremendo, que quando ele estava, no meio daqueles dois salteadores, alguns diziam, lá de baixo, tu não é o Cristo, dessa daí, tu não é o rei, dessa daí, o do lado, também dizia isso, mas o do outro lado, dizia o que, lembra-te de mim, quando entrares, no teu reino, ele estava ali, como um cordeiro, mudo, mudo, mas quando ele ouviu isso, ele olhou para ele, e disse, hoje mesmo, eu uso dizer, que aquele salteador, não teve nem tempo, de louvar a Deus, em um tempo, não teve tempo, de nada, ele só reconheceu, é o rei dos reis, que está aqui, ele não merece, mas ele não se explicou, ele só olhou, para o rei dos reis, e disse, lembra-te de mim, quando entrares, no teu reino, esse rei dos reis, está entre nós, nesta noite, esse rei dos reis, que tem cuidado, da minha, e da tua vida, é esse rei dos reis, que tem nos sustentado, de pé, em meio a tantas, enfermidades, que já tentaram, abalar a minha, e a tua vida, olha, olha eu e você, aqui de novo, pessoas, que disseram, não há mais jeito, e hoje, eles olham, e dizem, é só Deus, na vida dele, na vida dela, sabe porquê, porque nós temos, um Deus, que vela, pelas nossas vidas, nós temos, um Jesus, que sempre, estará conosco, nós temos, um Jesus, que verdadeiramente, cuida, de cada um, de nós, que hoje, seja uma noite, ímpar, para mim, e para a tua vida, que possamos, ao momento, de ceiarmos, possamos, parar, e pensar, e dizer, grande, é o favor, do Senhor, para com a minha vida, eu encerro, aqui, mas não termino, eu encerro, de falar, esse texto, mas eu quero, que você, permaneça sentado, mas eu gostaria, que só se colocasse, de pé agora, aqueles, que estão, entre nós, que gostariam, de reconhecer, o sacrifício, da cruz, do calvário, pastor, que sacrifício, foi esse, morte de cruz, sangue, derramado, por mim, e por você, e hoje, a noite, é oportuna, se você, nunca fez isso, de você, ficar de pé, e dizer, eu reconheço, Jesus Cristo, como meu salvador, e se você, está entre nós, e deseja, reconhecer a Cristo, como salvador, eu gostaria, de saber, onde é que está, a primeira alma, que tem coragem, por que coragem, pastor, porque a Bíblia, diz que o céu, é para os corajosos, e eu gostaria, de saber, onde é que está, a primeira alma, corajosa, que vai ficar de pé, e essa igreja, vai aplaudir, ao Senhor, pela tua vida, cadê a primeira alma, fique de pé, por gentileza, se você, que está entre nós, deseja, é você, não é mesmo, você, você não, faz parte dessa família, está fazendo, uma voluntária, abrace ela, traga ela aqui, para eu fazer uma pergunta, que maravilha, Deus é bom demais, venha, eu preciso fazer uma pergunta, Sabe qual é o nome dela, ela me deu a liberdade, de fazer, Joselita, eu olhei para ela, e disse assim, Joselita, você tem uma forma de sal, ela é o dono de sal, quando ela falou isso, a minha alegria, foi maior, aí eu disse assim, Joselita, mas você já, reconheceu a Cristo, alguma vez, desta maneira, ela falou, irmão, eu disse que a igreja, ia aplaudir ao Senhor, pela vida dela, olha a alegria dela, eu posso dizer para a Joselita, que essa alegria, vai ser multiplicada, por mil vezes, sim ou não? Segunda alma corajosa, como a Joselita, cadê você? Fique aqui com a Joselita, cadê? A próxima alma corajosa, pastor, eu já tenho a minha religião, é mesmo, eu não estou te ofertando religião, eu estou te ofertando, Jesus Cristo, salvador do, do, mundo, olha o que a igreja vai responder, quem salva é? Viu, não é pastor que salva, não é pregador, não é levita, não é ministro de louco, não é tecladista, que por sinal, é uma vez, quem salva é? segunda alma, cadê você? Fique de pé, mas pastor, eu vou ficar de pé, todo mundo vai me olhar, meu, desse povo, vai aplaudir ao Senhor, pela tua vida, mas eu vou andar isso tudo, e não, sozinho não, você vai ficar de pé, alguém vai te dar um abraço, e vai te conduzir até o altar, cadê a segunda alma corajosa? Fique de pé, cadê você? Pastor, eu estou até tentando ficar de pé, mas os meus pés, não obedecem o comando do cérebro, é mesmo, estou tremendo aqui pastor, é normal isso, mas você consegue levantar uma da tua mão, das tuas mãos, eu vou te avistar, e alguém vai até você, cadê a segunda alma corajosa? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu Deus, pastor, eu posso ficar de pé? Então fique de pé, cadê a segunda alma? Pastor, eu sou obrigado, a minha vontade de dizer que é, mas olha, não deixe, para amanhã, olha, se você sabe quando ele vai voltar, me avise, porque eu estou esperando ele para agora, segunda alma corajosa, você que parou no meio do caminho, cadê você? Cadê você? O convite é para você também que parou, e hoje o Senhor te trouxe nesse culto de Santa Ceia, cadê a segunda alma corajosa? Fique de pé por gentileza, olha, o meu desejo é te convidar pelo menos até a zero hora, porque talvez o teu coração está acelerado, sabe o que é isso? É Jesus Cristo, esperando uma atitude tua, para o quadro da tua história mudar, tem que ter atitude, esta jovem, teve atitude, você acha que foi por causa de que? Jesus Cristo, eu creio que ele morreu por mim, pá, estou eu aqui, cadê a segunda alma corajosa? Cadê você? Será que esse pastor vai ficar convidando o tempo todo mesmo? meu irmão, tome a minha delonga aqui agora, qualquer demora, qualquer demora minha agora, entenda isso como amor de Deus pela tua vida, segunda alma, cadê você? Fique de pé, cadê você? eu só sou impulsionado por ele a te convidar, porque quem te salva é Jesus Cristo, cadê a segunda alma? eu vou convidar a igreja para ficar de pé agora, por gentileza, pastor, 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 ceda a sua mão aqui para frente, nós vamos abençoar a Jocelita, bem-vindo aqui, que bom que você vem nesse lugar, queria que você repetisse essa oração comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito, como meu Senhor, e Salvador, perdoa os meus pecados, escreva meu nome, no livro da vida, a partir de hoje, eu quero viver, intensamente, para ti, para a glória do teu nome, revela-se a mim, pois todos os dias, quero caminhar contigo, amém, estenda a mão aqui para frente, Deus, nós abençoamos, Senhor, essa vida, que hoje te recebe, gere experiência, e que ela possa te conhecer, cada dia mais, saber, que a fé, nos leva a experiências, maravilhosas, contigo, direciona os passos, gera vida, nessa vida, e que ela venha, glorificar o seu nome, em tudo, assim oramos, em nome de Jesus. Música, Música, Legenda Adriana Zanotto